Ah! Su! Você tá vendo a sua... Lindeza! Ai, meu amor! Estou prontinha pra virada do ano. Galera, vocês sabem a turma do meu cabelo. Eu simplesmente esqueci que eu ia ter que lavar ele e não trouxe secador. Aí, como ele tá, tipo assim, não tá 100%, eu prendi. E gostei. Tá bom. Gente, o Josi tá aqui comendo. Olha como é que ele fica lindo com blusa, assim. Eu acho que ele deveria usar mais blusa com gola. Lindo de qualquer jeito, mas com blusa com gola fica lindo. Te amo. Eu também te amo demais. O grau aqui tá bom, viu? Meus que comeram. Não é bem não, gente. A gente se enganava entre tapas e beijos. Caiu o barraquinho, caiu. Vai cair, você tem tônus na cabeça. Não! Ô, menino, tá cheio demais. Segura lá, que eu tô dançando aí. Fica dançando. Fica dançando. Fica dançando. Fica dançando. Fica dançando.